É verdade. Conquistei tudo. Sem ajuda de ninguém. A única pessoa que eu tenho que agradecer é a mim mesmo. Meu esforço. Hoje eu estou no que eu estou. É verdade. Sem precisar de ajuda de seu ninguém. Hoje eu olho para a minha fazenda e vejo tudo bonito. Agora aqui é outra coisa. A gente vai ver o senhor que a gente vai no açúcar. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Beleza. Oi, amiga. Pois é, amiga. Eu vou alivre-se. Está tudo lindo mesmo. Obrigada. Já viu meu amigo vindo dali. Como é que ele quer? Ei, meu amigo. E aí, meu amigo Davi. Como é que está? Está bom demais. Vem cá para conversar um pouquinho, rapaz. E aí, como é que vai? Vai, bom demais. Como é que vai a fazenda? Vai, bom demais. E olha lá, tanto que ela está... Está tudo tranquilo, graças a Deus. Está tudo bem? Está cadastrado a Deus? Graças a Deus. Poxa. Rapaz, eu não criei em você não. Eu não criei em mim mesmo. Só criei em você. A minha força. Rapaz, como é que você faz o negócio dele? Na cadeira de Deus? As coisas não desandam, não? Não, rapaz. Olha aí. Não sei o que isso é esse. Até hoje, ninguém nunca me ajudou aqui em nada. Viu? E tudo o que fez antes? Eu com a minha força, não? Aí a minha vontade de trabalhar. Negócio de Deus. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na minha vontade de trabalhar. Isso aqui é tudo que eu tenho aqui. Isso foi com força e esforço. Mas cada cada um tem a sua terça, né? Enfim. Não é nem isso que está me preocupando. Esse negócio deixa isso para lá. É sobre a minha filha que eu tenho aí. Eu tenho duas. O que é que está acontecendo? Rapaz, um eu tenho certeza que é minha filha. Agora tem outro que eu não tenho certeza que é minha filha. Olha, rapaz, esse negócio que eu me forcei aqui tanto. Viu? Para depois deixar para uma pessoa... Mas por que você não faz o DNA, para ter uma certeza? Rapaz, é o que eu estou tentando fazer isso aí. Faça isso que é interessante. Não é isso? Você vai saber que é ou que não é. Isso é minha filha, não? Com certeza. Não é isso? Aí eu vou ver esse negócio aí direitinho. Porque... Um homem se parece comigo que sopa. Se ela tivesse aqui, ele ia morrer. Você ia ver se tinha diferença ou não? Você acha que não parece nada? Rapaz, tem para mim que não parece não. E uma. Quando eu fui morar com a minha mulher que morreu. Que morreu. Que morreu. Agora ninguém fala mais dela, né? Eu tinha para mim com toda certeza que ela já veio gravizar morar comigo. Mas ela disse que não. Então eu fiquei com essa dúvida até hoje rapaz. E nunca gostei dela que nem gostei da luta. Então para tirar a dúvida realmente tem que ter... É isso? Aí eu vou fazer para criar essa dúvida. É porque o que eu tenho aqui eu não quero dividir com uma pessoa que... Que eu não quero ser até que nem nada minha. É isso. É isso? Entendi, entendi. Apoie aí. É com essa boa, Renido? Até mais. Tenho uma boa tarde. E tal hora aparece aí. Tranquilo. Apoie, beleza. Eu vou lá. Tranquilo. Eu aguardo. Vou dar paz. Beleza. Obrigado aí por... Olha aí. Tá vendo? Eu sabia que era da minha filha. Olha aí. A prova agora foi essa agora. Tá vendo? É danado, irmão. Vou ter que mandar ele para casa que é dela. Oxe, eu não queria ela aqui nada. Sem ser minha filha. Ô Rafael, eu estava com toda certeza, irmão. Que eu sou ela. до cuzão! Pai, cadê a Valida? Ela não foi mais você por assunto, não? Não, mãe. Ela estava. Só que ela não deixou e saiu. Tá pra usar o negócio aí? Que negócio que aconteceu? A Thalita não é minha filha não. Oxe pai, como assim é isso? Como você está sabendo esse negócio? Oxe, eu mandei fazer o exame. Com certeza que ela não era minha filha. Mas para ter as minhas dúvidas, eu mandei fazer o exame. Olha aí direitinho. Deve estar errado esse negócio. Tá não, tá não. Oxe, acho que eles devem estar errados. A Thalita, criada para mim desde pequena, a gente só ouvi falar isso agora. Porque você não entenda aí. Ontem da sua mãe, eu tive relação com outra mulher. A Thalita não é filha da sua mãe. Você está entendendo? Isso aí eu já sei pai. Muito bem, apoio e pronto. Aí essa mulher me enganou dizendo que ela era minha filha. Aí o senhor vem só fazer a esclarelação agora? Justamente, porque eu estou fazendo aqui no Servil, que eu trabalhei, lutei aqui. Ninguém me ajudou para eu manter no que estou hoje. Realmente, realmente. Só que ainda estou sem acreditar num negócio desse. Mas você está comprovando, não é? Está comprovando. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela aí para ver se eu venho para ela. Você sabe minha filha. O que eu conquistei e fui a fazer aqui, como eu sou, como eu esforço, o meu trabalho. Realmente, sei disso. E não é de mão beijar que a Thalita não. Você tem dele sim, que você é minha filha. Mas se eu conseguisse com a ajuda de Deus, eu conseguisse o sol. E Deus? O que foi o Deus? Faça não tem que ser assim. Eu consegui ser aqui, pai, com a minha força, a minha capacidade, a minha coragem. Não foi com Deus, não. E nem Deus eu vi ele aqui comigo, não. Vamos lá, procura ela. Bora. A Thalita não está. A gente vai procurar em todo lugar. E onde ela está? Oxe, homem. E agora, hein? Vamos fazer uma para casa e depois ela aparece. Boa, boa, boa. Já procurou demais. Já está me enchendo a paciência já esse negócio. monitor da cabeça, é a próxima amada. Onde você tem que ir? A gente vai soar. Onde você tem que ir? Onde ele é a espelha? Sonhar Acreditar Oxê Interessa essa música O povo não vier Não vou desistir Eu vou conseguir Vou sonhar Acreditar Não vou desistir Eu vou conseguir Onde o pé está cantando Não vou desistir Eu vou conseguir Tenho um Deus Acima de tudo Ele está aqui comigo Tenho um Deus Acima de tudo Ele está aqui Comigo Com os sonhos